Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Ai, que susto! Ligou aqui. Se você é nova aqui no canal, o negócio ligou aqui. Eu tô meio um susto. Seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Se já é de casa, bora mais um vídeo? Esse vídeo eu vou conversar com você um pouquinho. Eu voltei para compartilhar uma novidade. No último vídeo, eu contei para vocês sobre a nossa ida a fono com o IDI. A gente conseguiu marcar uma consulta pelo SUS. Quando nós chegamos lá, nós recebemos o diagnóstico que ele precisaria de uma fonoterapia e teria que ser semanalmente. Aí, no último vídeo, eu expliquei o que aconteceu, como seria. E hoje, eu vim para te contar o que o Senhor fez. O Senhor nos surpreende. Eu sempre falo aqui no canal, sempre digo que você, que está aqui, é parte da nossa família. E a Bíblia fala que a palavra tem poder. Com o tempo, conforme o tempo tem passado, essa palavra tem se fortalecido na nossa vida. E nós temos realmente uma família aqui no YouTube, lá no Instagram, de pessoas que oram por nós. O maior presente que você pode dar para alguém é a oração. E eu sou muito grata, a minha família é muito grata por cada oração que nós recebemos de vocês. Eu sei que não são poucas, né? São muitas amigas, uma família muito grande, que já nos ajudaram, que já nos abençoaram diversas vezes, de formas diferentes. E dessa forma, dessa vez, não foi diferente, né? Dessa vez, assim que eu postei o vídeo, que eu falei lá no Instagram, muitas amigas falaram comigo, me deram força. Falaram, compartilharam suas histórias. Muitas mamães de crianças que também estão passando pela mesma dificuldade, que também estão com problema de desenvolvimento da fala, da criança. E mamães de autistas, né? Crianças autistas, crianças com outras particularidades. Eu não sei como me referir muito bem, né? Às particularidades de cada criança, mas eu sei que são crianças especiais. Todos os nossos filhos, cada um deles, são especiais, né? De forma diferente, de forma especial. Os nossos filhos são bênçãos na nossa vida. E o que eu vim te dizer nesse vídeo é, naquele dia que eu compartilhei com você, que eu falei pra você a nossa dificuldade de conseguir uma fonoaudióloga pelo SUS, né? Aqui em Fortaleza, eu recebi algumas informações, até amigas que têm um esposo advogado, se prontificaram a me ajudar, me mandaram o endereço pra eu conseguir uma clínica, procurando a justiça, até isso aconteceu, tá? Mas, assim, a gente tava orando, né? A gente tava... entregamos ao Senhor essa situação e sabíamos que Ele iria nos direcionar da melhor forma possível, porque Deus, Ele sempre tem o melhor para os seus filhos. Então, naquele mesmo dia, eu acredito que foi no mesmo dia, foi no dia seguinte. A gente tem amigas aqui no canal que têm várias profissões. Nós temos aqui amigas no canal, médicas, professoras, enfermeiras, costureiras. Eu fiz uma pesquisa lá no Instagram e apareceu, assim, de tudo, sabe? Tem amiga de todos os nichos aqui no nosso canal e lá no Instagram. Biomédica, farmacêutica, menina, é muita coisa, é muita bênção. E uma dessas amigas, uma amiga muito especial que já está no nosso convívio, né? É uma amiga que eu já conheço, é que eu já convivo, assim, eu não digo convivo particularmente, presencialmente, porque ela mora em outro estado, assim como você, né? Talvez sim, talvez não. Onde é que você mora? Me conta aqui nos comentários. E essa amiga, ela é fonodióloga, só que eu sempre vi ela atuar em outro local, né? Ela trabalha com preparação musical, com a voz dos cantores, preparação dos cantores. E eu não me atrevi a perguntar nada a ela, né? Nem imaginei que ela iria entrar em contato comigo. E ela entrou. Então, se você segue o nosso Instagram, você deve estar sabendo. A Sabrina, ela é fonodióloga. E ela é especialista, né? No assunto da fala, ela é fonodióloga. E ela falou comigo, entrou em contato comigo. E disse que iria atender o Luíde. Iria fazer o tratamento do Luíde. É o nome que a gente chama fonoterapia. Já tá dormindo, tá tossindo. O nome do tratamento é fonoterapia. É uma terapia que a criança trata ali da sua dificuldade, né? Com o fonodiólogo. Então, a Sabrina, ela se disponibilizou. Atendeu o Luíde. Ela não mora aqui em Fortaleza. Então, o atendimento tem sido, já iniciou, né? O atendimento tem sido online. É um aplicativo que a gente liga no computador. E ela vê o Luíde, o Luíde vê ela. E eles conversam, né? E ela já começou esse tratamento. A gente já teve a primeira consulta, a primeira fonoterapia. O Luíde gostou bastante da Sabrina. Já fizemos atividade. Eu tô gravando um outro vídeo separado. Pra compartilhar com você, do desenvolvimento do Luíde. Eu tava muito aflita, né? Muito preocupada. Porque eu não sabia como iria ser. Às vezes, a gente passa uma tranquilidade que é real, né? Às vezes, eu passo uma tranquilidade que é real. É o que o meu coração sente. Eu sinto paz no Senhor. Mas, a realidade, ela às vezes nos assusta, né? Quando eu procurei a clínica, quando eu procurei o valor. E eu vi que eu não ia ter condição. Eu disse, não, vou ter que trabalhar mais. Vou ter que buscar mais. E, em nome de Jesus, a gente vai conseguir o tratamento pelo Luíde. Porque ele precisa, né? Nossos filhos são a nossa prioridade. Só que eu tava aflita, né? O mês de agosto foi um mês um pouco parado. A gente trabalha por conta própria, né? E o mês de agosto foi um mês só pela misericórdia de Deus. Nós, graças a Deus, pagamos todas as contas do mês. Mas, a gente trabalha um mês dentro do outro, né? O pagamento do próximo mês, que já tá iniciando. É contado com o mês que tá passando, né? E hoje, a minha máquina tá parada, né? Tem poucas coisas pra fazer, pra entregar. Mas, em tudo, nós damos graças, né? E eu tô compartilhando isso com você. Por quê? Porque eu sei que você se preocupa com a gente, né? Então, eu parei aqui. Tá fazendo até o almoço. Coloquei feijão no fogo. E... Mesmo diante da aflição, né? Da preocupação, o Senhor, Ele nos dá paz, né? O Senhor, Ele nos dá paz. E eu fiquei muito feliz quando a Sabrina falou comigo. Tô muito feliz em ver o Luiz já desenvolvendo. Já começou, né? Eu já tenho treinado com ele. As palavrinhas que a Sabrina mandou. Tirei a Xero, que fiz a impressão, pra gente treinar. Ele já pintou as primeiras. Vai pintar as próximas. E assim, eu vejo o cuidado de Deus, né? Em todos os detalhes. Eu vejo que quando a gente depende de Deus, A nossa vida, ela não é incerta. Ela é certa. Que o Senhor está no controle. Eu não sei como será o meu amanhã. Nas minhas encomendas. Isso parece ser incerto. Ao olhar humano. Mas eu tenho certeza que Deus está cuidando de tudo. É por isso que a nossa vida, ela não é incerta. Ela é certa. Certa no cuidado de Deus. Eu não sei. Eu sempre digo isso pra você. Eu não sei como está a sua vida hoje. Se você está tranquila. Se você está feliz. Se você está preocupada. Se você está ansiosa. Mas eu quero te dizer que... Oi, amor. Peraí. Voltei. Aproveitei pra ir apagar o fogo do feijão. Senão eu ia queimar. Então, o que eu quero compartilhar com você. O que eu vim fazer aqui hoje. É te dizer. Que o Senhor, Ele cuida de nós. Nos detalhes. E Ele resolver essa situação. Que pra gente era um desafio. Já está sendo um desafio muito grande. A gente saber que... Nosso filho precisa dessa ajuda. Dessa acompanhamento. Esse é o primeiro desafio. O segundo desafio seria... A gente conseguir essa consulta. Não for um audiólogo. E Deus abençoou. E a Sabrina nos abraçou. E já está atendendo a Luíde. Então, o que eu tenho a dizer pra você. É que Deus cuida. Eu não sei qual é o teu desafio nesse dia. Eu não sei qual é a tua preocupação. A tua ansiedade. Eu fico preocupada? Fico. Fico ansiosa? Eu não gosto dessa palavra. Mas a gente fica, né? Senhor, como é que vai ser? Senhor, as coisas estão paradas. O que eu posso fazer pra melhorar? A gente fica... Eu fico me perguntando. Isaías também. Senhor, e agora? O que eu faço? Pra onde que eu vou? O que eu tenho que fazer? Senhor, me responde. A gente fica, né? Se perguntando. E muitas vezes o que a gente precisa é confiar. Confiar. Sabe? Com um filho que ele não sabe o destino, mas ele confia que o pai... Eu tô... Coisa que nunca mudou. Ele não sabe... O filho que não sabe o destino, mas que sabe que o pai não lhe levaria para um local que não fosse de segurança. É assim que eu me sinto hoje. Eu não sei o que o Senhor tem preparado. Eu não sei como será o dia de amanhã. Mas eu creio que o meu pai não me levaria para um local que não fosse seguro. A gente tem na Bíblia aquela passagem que fala sobre Abraão. Abraão leva Isaac para o sacrifício. Isaac tão inocente, não tinha noção do que estava acontecendo. Estava indo para o sacrifício. Mas Deus estava provando Abraão. Provando a fé de Abraão. Provando a obediência de Abraão. E ali quando Abraão é provado e aprovado, Deus manda o cordeiro e Isaac é levado de volta para casa. Ou seja, na nossa vida nós passamos por desafios, por dificuldades. E isso gera preocupação na família inteira. Eu sei que os meus filhos se preocupam. Já estão crescidos, né? Já estão crescendo. Mas eu digo para eles isso. Meu filho, minha filha. Deus está no controle. Deus está cuidando de nós. Então nós não precisamos nos preocupar. Nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos nos dedicar. Precisamos buscar o Senhor. Ler a palavra. Orar. Mas nós não precisamos nos preocupar. Porque Deus está cuidando de nós. Ele está no controle. Então eu vim falar da terapia do Luíde. Da fonoterapia do Luíde. Mas eu não poderia apenas falar sobre a fono. Sem falar do cuidado de Deus. Porque para mim é o cuidado de Deus. Que está acontecendo mais uma vez na nossa vida. E eu sou muito grata ao Senhor. Muito grata. Muito grata. Muito, meu Deus. Quando eu penso na dificuldade. Que eu olho para aquilo que Deus já fez por mim. Eu peço perdão. O Senhor me perdoa. Porque eu estou querendo reclamar. Diante daquilo que o Senhor já fez por mim. Então muito obrigada. E é isso, amiga. Eu espero que você tenha ficado feliz com a gente. Eu sei que eu preocupei um pouco vocês. Recebi muitas mensagens. Ah, meu carinho faz isso, faz isso, faz isso. Glória a Deus. Deus já foi na frente. Já abriu o caminho. Já providenciou. E o Luíde já está fazendo a fonoterapia. Nós já estamos conhecendo um pouco mais sobre o Luíde. Investigando um pouco mais. O que vai ser necessário ser feito. E eu vou compartilhando com você. Vou trazendo aqui para o canal. Até como experiência. Que seja benção na vida de outras pessoas. E a gente fica por aqui. Eu não tenho gravado muitos vlogs. Como isso mexe muito com a gente. Eu acabei não gravando muito, muita coisa. Mas eu gravei um pouquinho da fonoterapia. E eu vou juntar. Fazer um acoplado. De alguns vídeos. E vou postar aqui no canal. Durante o mês de setembro. Tem muito assunto para a gente conversar. Tem muita novidade. Muita coisa que tem acontecido aqui. E eu não tenho compartilhado no canal. Mas no tempinho certo. Eu vou sentar com Isaías. E a gente vai contar para você. Lembra quando a gente estava orando por essa casa? E eu dizia. Amiga, tem um segredo. Uma surpresa. Uma coisa. Que Deus está fazendo. E eu não posso contar agora. Eu falei isso em alguns vídeos. Isso nos anos passados. E quando aconteceu. Algumas amigas lembraram. Ah, carinha. Eu lembro daquele dia que tu mostrou aquela rua. Que tu falou naquela surpresa. Da mesma forma. O Senhor tem feito coisas grandes. Na nossa vida espiritual. Na nossa caminhada cristã. Quem acompanha o nosso Instagram. Tem percebido. Algumas coisas que tem acontecido. E aos poucos. A gente vai contando para você. No momento certo. A gente vai contar realmente. Como aconteceu. Eu vi o comentário da Michelle. E eu achei muito graça. Deus me ajude a esperar. A hora que a Karine vai contar. Como aconteceu. Para eles mudarem de igreja. Então vai acontecer esse momento. Viu, Michelle? E eu fico por aqui. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Não esqueça. Não esqueça. Gratidão gera milagres. Cuida, amiga.